Com a internet, quem precisa aí da energia elétrica para trabalhar acaba ficando sem condições e aí o prejuízo é ainda maior. A gente segue falando do tempo seco, da baixa umidade do ar, porque a umidade relativa do ar tem registrado baixos índices nos últimos dias. E nesse período, os cuidados com a saúde, pessoal, quem estiver irregular após este prazo, perde até o CNPJ. A Bruna Borges faz companhia pra gente e ao vivo traz os detalhes. Boa tarde, Bruna. Oi, Ana. Boa tarde. Bruna, obrigada. A gente volta a se falar no próximo bloco. Meio dia e 15 minutos a seguir. Mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Tem vagas também de emprego disponíveis para este público. Eu volto daqui a pouco. Até já. E a lei que determina o percentual de deficientes que devem ser integrados nas empresas, que é de 1991, na prática o que a gente percebe é que existem vagas abertas e tem também os deficientes procurando emprego. O que a gente quer saber é por que esse número não fecha assunto para a Bruna Borges, que está de volta ao vivo. Oi, Ana. São vários fatores para esta realidade.